Recentemente, duas influenciadoras lançaram máscaras de cílios, Karim Bakhini e Mari Saad. Mas será que essas duas máscaras de cílios são parecidas? Qual será que vale mais a pena? Bora saber mais? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Camila, estou aqui no YouTube para tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, assim você não perde nada do que acontece por aqui. Compartilha esse vídeo e capricha no like, o seu joinha é muito importante, vai ajudar demais na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. E se você quiser ficar ainda mais pertinho de mim, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro, que eu quero muito ter você fazendo parte do nosso clube de membros. E deixa eu te pedir só mais um favor, comenta aqui embaixo pra mim se você já testou ou a máscara da Karim ou a máscara da Mari Saad, o que você achou, qual você gostou mais. Deixa aqui pra mim seu comentário e vamos começar. Vou começar falando da máscara da Karim Bakhini, que se chama Netuno. Essa é uma máscara que proporciona cílios mais volumosos. O aplicador dela tem esse formato mais cônico e cerdas de tamanhos diferentes. E esse formato dele é proposital, assim ele consegue alcançar desde a base aqui dos seus cílios até a ponta, permitindo a construção de camadas sem deixar aqueles gruminhos. E o legal é que a fórmula tem vários ativos pra ajudar na hidratação dos nossos cílios, como o pantenol e vitamina E. Esses componentes também evitam a queda e a quebra dos cílios. E lembrando que essa é uma máscara cruelty free e vegana, sem parabéns e oftalmologicamente testada. Ela tem uma secagem rápida, não borra, não transfere, reveste uniformemente os fios e ela é bem pigmentada, bem pretinha, daquele jeito que a gente gosta, bem, 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 bem pretinha. Tem uma alta performance e também conta com proteína hidrolisada do trigo, que ajuda na hidratação e reduz a porosidade dos cílios. E essa máscara aqui tem 8 gramas. Já a All Day Lashes, que é a máscara de cílios da Mari Saad, ela foi desenvolvida pra dar um up no olhar e ela garante tudo aquilo que a gente ama quando a gente passa uma máscara de cílios. Porque ela promete deixar os cílios mais alongados, volumosos e curvados. Ela também tem vários ativos naturais e veganos aqui na fórmula. E um dos destaques é o óleo de argã, que é um componente rico em vitamina E. Por isso ele vai deixar os cílios muito mais fortes e hidratados. Essa é uma máscara que a gente pode usar todos os dias, porque ela tem tratamento aqui, então ela ajuda a trazer mais segurança pros cílios. E aí nós temos uma diferença aqui entre elas, porque o aplicador dessa máscara, ele tem essa curvinha aqui. Ele é um aplicador curvo, justamente pra dar esse efeito de cílios mais curvados. Ela também tem uma longa duração, não borra, não transfere. É muito pigmentada, deixa um acabamento natural. Os cílios também ficam bem separadinhos. É fácil de aplicar, tem uma rápida secagem. Ela é uma máscara do tipo peel-off, então quando a gente vai tirar, ela não dá aquele efeito panda, né? Então a gente consegue ir tirando e ela vai saindo como se fosse um filme, sabe? A gente vai tirando de pouquinho em pouquinho e ela não faz aquela meleca, ela não transfere aqui pra baixo. Outro destaque aqui dela é a embalagem, porque ela conta com um mecanismo aqui, que quando a gente tira o aplicador, aqui mesmo já retira o excesso de produto, evitando que fique o acúmulo aqui e acumule produto aqui também nos nossos cílios e fique também aquele efeito de gruminho, né? Um cílio grudado no outro. Essa máscara também tem 8 gramas, então elas têm a mesma quantidade de produto. O que a gente tem de diferença, então, entre elas é o aplicador. O aplicador da máscara da Karen, ele é nesse formatinho aqui mais cônico, que garante cílios volumosos. Já o aplicador da Mari é aquele aplicador que faz a curvinha, esse aplicador aqui que faz essa curvinha, e aí ele promete, além de mais volume, cílios mais alongados e também mais curvados. Eu vou aplicar agora uma máscara de cada lado. Nesse lado de cá, vou aplicar a máscara da Karen. E desse lado de cá, eu vou aplicar a máscara da Mari, pra gente comparar e ver qual delas entrega melhor aqui o resultado em mim. Esse é o resultado com uma camada só. Eu quis mostrar primeiro com uma camada. Então, esse é o lado da Karen. E esse é o lado da Mari Saad. Eu tenho cílios bem fininhos e bem retinhos. E eu não passei Curvex também, pra ver como é que é o desempenho delas direto aqui, né? Então, esse é o desempenho com uma camada, mas eu vou passar mais uma camada de cada um. Vamos lá, eu vou trazer você ainda mais pertinho aqui pra ver. Máscara da Karen e máscara da Mari Saad. Ó, máscara da Karen e máscara da Mari Saad. Eu achei que as duas, elas são bem parecidas, né? Porque a da Karen, apesar de prometer só cílios volumosos, eu achei que ela deixa eles mais alongados também. Agora, a da Mari, ela realmente dá uma curvadinha, né? A gente consegue sentir eles mais curvadinhos. Mas eu acho que talvez eles fiquem um pouquinho mais juntinhos, talvez, ó, do que da Karen. Dá pra perceber? Talvez. Eu acho as duas máscaras muito boas. Eu acho que elas são parecidas, sim. Acho que se eu não falasse pras pessoas que eu tô com máscaras diferentes, acho que passaria. Acho que não dá pra ver que eu tô com máscaras diferentes. Então, eu vou dar um empate aqui pra elas nessa comparação lado a lado. E no preço, elas também são bem parecidas, porque a máscara da Karen tem uma média de preço de R$59,90. E a máscara da Mari Saad tem uma média de preço de R$59. Então, são máscaras com a mesma quantidade de produto e o mesmo preço e um desempenho bem parecido, pelo menos pra mim, né? Então, estão empatadas. Vamos ver agora no quesito de duração qual delas vai segurar melhor, se vai ter efeito panda, não vai ter efeito panda. Vamos ver tudo isso, né? Comparando uma lado a lado. Vou esperar algumas horas, vou voltar à noite pra te mostrar e a gente decidir quem é que vai ganhar a batalha de hoje. Aguenta aí que daqui a pouquinho eu volto e te mostro. Sete horas depois, voltei aqui pra gente ver como é que estão as máscaras. Sigo com máscara dos dois lados. E acho que não caiu, né? De nenhum dos lados, ó. Não transferiu. Agora, o que me parece é que a da Karen, ela tá mais volumosa do que a da Mari. Dá pra ver daí, ó? Me parece que esse lado de cá, o cílio tá mais volumoso do que esse lado de cá. Então, por isso, eu particularmente gosto mais desse resultado de cá. Então, por isso, eu vou dar a vitória pra máscara da Karen, que realmente é uma máscara muito boa. Mas a máscara da Marisade também é uma máscara muito boa. Então, se você gostou dessa máscara aqui, vale a pena comprar também, vale a pena investir. Mas, lado a lado, eu confesso que eu gostei mais da máscara da Karen. Quero muito saber o que você achou da batalha de hoje, se você concorda comigo. Deixa aqui pra mim o seu comentário. Lembra de se inscrever no canal, de clicar no sininho. Aproveita, clica também no botão de seja membro, que eu tô te esperando no nosso clube de membros. E deixa seu like, se você ainda não deixou, porque ele me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau. Tchau.